Boa rapaziada, Nandão Games começando mais um vídeo pra vocês rapaziada, começando mais um vídeo aqui da nossa série de Mr. Hopps rapaziada, continuando a nossa série aqui Uhuuu Do capítulo, capítulo não, parte né, porque eu nem sei que parte que a gente tá mais Eu também Rapaziada, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Aham, sim Tem que deixar os bagulho aqui ó, na posição, tem que deixar verde com verde, tá ligado, tipo, assim Acho que o outro é assim também Aham, mas eu acho que eu lembro, acho que é assim ó, tenho certeza Sim mesmo rapaziada Foi? Ou... Acho que não foi Ai que burro, dá zero pra ele Ou foi? Não sei Acho que foi rapaziada, acho que foi Mano, que medonho, mano Ué Ah não, mano, o bagulho não foi É porque o bagulho não foi, se eu fiz certo Não sei Mano, o bagulho tá certo, véi Ou não Deixa eu ver Não, será? É assim? Não, acho que nem sei não rapaziada O bagulho tá certo, eu tenho certeza que o bagulho tá certo Deixa eu ver Ué, não sei por que não tá certo Mas já tá te dando certo Ué rapaziada, eu tinha visto mano, o cara fez bem assim no vídeo dele, porque não tá dando certo Calma rapaziada, eu vou ver no vídeo de novo, já volto mano, assim que eu faço essa parte eu volto rapaziada E lá vamos nós Voltando aqui rapaziada, eu consegui fazer mano O bagulho é bem assim ó, desse jeito rapaziada Tinha errado ali um verde ali Mas tava quase certo, mano, tava quase certo Voltando aqui rapaziada, bora mano, finalmente passar essa merda aqui mano Que eu tava aguentando mais Papo Rapaziada, aí eu fiz um corte rapidão Passei todos os enigmas e depois eu voltei pro vídeo Rapaziada, finalmente voltando aqui, mano Eu acho que eu fiquei um papo de uns 20 minutos tentando resolver esses enigmas Eu não conseguia de jeito nenhum, mano Eu sou muito burro, meu Deus do céu Puta merda, doido Mano, eu fiquei muito tempo rapaziada tentando resolver o enigma, mano Aí eu tentava Aí eu olhava pro vídeo Aí eu tentava Aí eu olhava pro vídeo Aí eu tentava Eita, ó o bicho vindo, moleque Sai daqui seu, seu bós cracudo Aí eu olhava pro vídeo Aí eu tentava Ai, ai, sai daqui, doido Mano, eu olhava pro vídeo e tentava, mano Olhava Ai, 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 ai Não, não posso morrer não Aí, mano, eu olhava pro vídeo, mano Aí eu tentava, mano Eu olhava pro vídeo de novo Aí eu tentava Mano, que inferno, mano Eu não conseguia passar de jeito nenhum, rapaziada Vai tomar no rabo, mano Quem criou aquele enigma, tá? Puta que merda, doido Tô esclarechado, mano Tomar no rabo, velho Nossa, doido Que ódio Não conseguia passar o bagulho de jeito nenhum Dois Ai, ai Mano, de jeito nenhum, rapaziada De jeito nenhum Fih, eu acho que eu fiquei Nossa, meu Deus do céu, mano Eu não acredito que eu fiquei tanto tempo assim Priso numa parte de jogo, mano No enigma Mas vambora, rapaziada Continuando aqui, mano Provavelmente esse vídeo vai ficar até longo Bem que eu não queria que o vídeo ficasse longo Eu queria que o vídeo ficasse curto Mas é isso, rapaziada Provavelmente Tudo que se dá um jeito, né, mano O que tem aqui? Não tem nada aqui Tem fogão Tem daveta Um armário Mano, meu Deus do céu, mano Que quebra-cabeça desgraçado do demônio, mano Que inferno, boy Nossa, boy Nunca vi um barulho do demônio Igual eu vi hoje Tem que dar um tapa aqui, mano Acho que tem que deixar tudo bolinha, mano Eu acho É, já foi? Já foi? Só isso? Liberou na onde, aqui, rapaz? Aí Quase que eu tomo uma espetada na bunda Mas aí, mano Tem que coletar os cristal, né Os anéis do Sonic, mano Tem que coletar os anéis do Sonic Tem aqui Sei lá Acho que conseguimos Acho que é isso É, acho que é isso É lá embaixo Por que eu vim pra cá? Ai, ai, mano Que agressividade Acho que eu peguei todos os cristal, né, rapaziada Eu não vi mais nenhum Nem por ali, nem por aqui Ah, tem um bagulho ali atrás, doido Que que é isso? Olha Que que é aquilo que eu peguei? Não faço ideia Faleceu Ah, velho, mentira Eu morri por espinho, mano Que caraca Puta merda, mano Hoje não é meu dia de sorte Tomar no rabo, mano Ah, rapaziada Assim que eu fizer tudo de novo Eu volto Uma hora depois Voltei aqui, rapaziada Voltei já, mano Nossa, meu jogo tá até meio Legado, velho Ai, caralho Olha o demônio Sai, demônio Sai daqui, mano Sai, Isabel Volta pro quinto dos infernos Você vem Sai, doida Vai embora, demônio Show Será que isso é capivara? Ah, mano Eu perdi todos os cristais Mano Que se foda Os cristais Depois eu Volto Dou um jeito Pra pegar, mano Que se foda Ah, mano Já deu o saco Nem sei se é importante Os cristais É importante, mano Eu não sei se é ou não Ah, vai tomar no rabo Ah, eu vou acabar morrendo de novo Caralho Aê Tá, porra Cabeçando a Ruby Aê Achei uma Ruby, rapaziada Finalmente Finalmente Achei uma Ruby Uhul Caraca, mano Que inferno, velho Bagulho difícil Da porra, mano Vambora, rapaziada Vambora Ah, mano Você é louco, mano Mó quebra a cabeça Aê Passamos 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 Esse vídeo Foi só pra ele Passar raiva Hoje Ó uns cristais Aqui Ó uns cristais Do Sonic Cristal do Sonic Prime Parece mesmo Vambora, mano O que vai acontecer Não faço ideia O que vai acontecer Tá com poder aqui Que o bagulho é louco mesmo O vídeo vai ficar Longo e comprido Vai ficar longo e comprido Provavelmente Mas depois vai dar um jeito Vambora, mulher Passe de conversar Eita vacilão Ô coelho Sai coelho do mal Sai demônio Eita porra Não é louco Vem me pegar Vem me pegar Vem me pegar Você é homem mesmo Vem, tô parado Aqui tem coragem, doido Aqui tem coragem Toma Tchum, otário Toma, seu mardito Falou pra você Seu vacilão Eu sei que ele não vai me pegar Ele não vai me pegar Se ele aparecer aqui Eu vou dar um Toma dedalha nele Toma dedalha Aí você Só toma Seu mardito Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Se ele é homem mesmo Ai o coelho do demônio Deixa ele vir Vai ficar todo capengo Todo torto Nossa doido É bom É bom Não achar o Mr. Hopps É bom Não se encontrar Mr. Hopps Porque se aparecer Aqui na minha frente Vou te quebrar Que nem um palitinho Cadê Cadê Coelho do demônio Vamos criar Agressividade Pra ele Vamos criar Pra ele A verdadeira Maldade Do Nandão Games É bom Ele não aparecer Por aqui Cadê Foi Foi Abriu Puta que lá Merda O bagulho não Abriu Ai meu Deus do céu Vambora Vambora Cabeçudas Mano Se eu ver o Mr. Hopps O bagulho ia ficar louco Carai Doido Não mano Você é louco Eu não quero achar o Mr. Hopps Não Não Mas sem maldade Rapaziada Se eu aparecer Mano Se eu ver ele Vou quebrar ele Vou deixar aquele Coelho tudo torto Vou desdentar Aquele coelho Vou desdentar Abriu Abriu a porta Nossa Deixa aquele caprioto Aparecer Cadê 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 Aquele Coelhinho da pás Cadê Vou tacar fogo nele Ai caranho Tigre filha puta Mano Que susto Ai caranho Tigre filha puta Mano Que susto Quase que eu morro No coração Véi Nossa Louco Puta merda Doido Quase que eu morri Do coração Nossa Mano Ai ai O tigre Deu um pulo Aqui na minha tela Que susto Mano Tomando um rabo Véi Quase que eu morro Nossa rapaziada Eu acho que eu vou parar por aqui Mano Posso parar por aqui Posso né Vou parar por aqui Rapaziada Vou parar por aqui Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa aquele like Compartilha o vídeo Rapaziada Se não for mais Eu achei um saco mesmo Pra irritar hoje Isso rapaziada Falou pra vocês A tela ficou tudo escura Mano Que loucura Falou rapaziada Eu recomendo Sininho As 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma